Um adjetivo é aquela palavrinha que modifica o sentido de um substantivo. O substantivo é aquela palavra que nomeia as coisas, nomeia os seres. Já o adjetivo, ele vai dar uma qualidade para esse substantivo. E é isso que a gente vai começar a aprender a partir de hoje, lá no módulo 3 do seu livro, na página 24. Mas hoje a gente não vai usar o livro. No próximo slide, eu vou colocar uma listinha de adjetivos para vocês, para vocês colocarem a tradução. Muitos deles, vocês já sabem o que eles significam. Outros, vocês vão precisar procurar. Para ajudar vocês, eu estou colocando um link de um dicionário de Cambridge. Bem facinho de usar. É só copiar o link, dar o enter e daí colocar a palavra que você está querendo procurar. Então, por hoje, essa é a nossa atividade. Um abraço a todos vocês. E a gente está com muita saudade. See you soon. See you next class. Bye bye everybody. Um abraço a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.